Mais uma curiosidade para você que está aí do outro lado da telinha, olha, gostou? Gente, eu não tenho colher de pau, então eu botei as colherzinhas de silicone, tá? Isso aqui é um pincelzinho de silicone, para vocês verem para que serve. Que vergonha, eu não tenho colher de pau, porque hoje em dia também nem se usa mais, é colher de silicone, né? Então, para vocês colocarem lá do ladinho do fogãozinho de vocês, tá? Ó, para vocês terem a mão ali, as colherzinhas de vocês. Então, hoje vai ser esse passo a passo. Vem! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, a telhê. Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Vem, Tuma, vamos para o material. É simples, não tem muito material não, tá? Você vai precisar de dois tecidos, um para frente, tá? Um para frente e um para as costas. Não necessariamente aqui, esse tecido tem que ser tão bom quanto esse. Você pode botar um outro qualquer, porque isso aqui vai ficar na parede, tá? Dois tecidos no tamanho de 42, tá? Por 27. Quem quiser fazer um telhadinho diferente, que é o caso desse aqui, o que você vai fazer? Você vai cortar um tecido de 16, tá? E o restozinho ficou, então, 16. Ó, 16 por... 28. Aí você vai emendar para fazer isso aqui, para fazer o telhadinho. Eu disse para a pessoa que isso aqui é uma parede, mas ela falou que é um telhado. Gosto, não se discute. Ela que escolheu, o cliente que escolheu essa composição aqui, tá? Estou fora do babado, tá certo? Então, vamos lá. Esses dois tecidos, então, né? Que é o retângulo, que nós vamos fazer isso aqui, tá? Esse bolso aqui, você vai precisar de um tecido de 40, tá? Por 30, ok? Porque você vai dobrar ele no meio, ó. Você vai dobrar ele no meio para fazer o bolso. Ó. E um pedaço de TNT para você encorpar isso aqui. Você vai colocar aqui dentro. Não vou usar cola, gente. Vou passar uma costura em volta e pronto. Para segurar. Porque depois eu vou quiltar aqui, como eu vou quiltar aqui também. Por quê? Porque esse aqui também vai levar uma manta. Essa aqui é a R2, gente. Manta resinada 2. Por quê? Porque ela tem cola desse lado e tem cola desse lado aqui. Se fosse a R1, seria cola de um lado só, tá? Então, nós vamos colocar aqui. Tem aí vídeo ensinando como é que faz isso aqui, tá? Colar isso aqui. É só bater o ferro em cima, certinho. Sempre corte a manta um pouquinho maior para depois você refilar, tá bom? Para você cortar, aparar as bordas. Então, vou colar isso aqui, aqui. Ó. E vou colocar isso aqui, aqui dentro e já, ó. Segura aí. Pento. Já fiz, ó. Passei uma costurinha aqui embaixo para segurar. Agora eu vou fazer a marcação aqui para poder quiltar, ó. Diagonal com diagonal. Ó, lapisinho. Ó. Fiz a linha, boto 4 centímetros e passo outra linha. E assim sucessivamente, de 4 em 4. Ó. Tá? Viro. E continuo marcando 4 para cá, ó. Ó. Acabei essa diagonal, viro aqui e vou fazer a outra diagonal, ó. De 4 em 4. Pronto, ó. Tá? O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Tá? Aí, na parte de cima, eu vou colocar... Eu vou quiltar aqui, como eu vou fazer aqui de forma diferente, né? O telhado de outra cor. Aqui eu vou botar no marrom e aqui eu vou botar no vermelho. Senão, eu vou acabar, se eu fizer assim, ó. Eu vou pegar isso aqui no vermelho. Não vai ficar muito bom. Então, eu vou fazer essa aqui no marrom, que dá mais trabalho. E essa aqui no vermelho. Atrás é tudo vermelho, a linha da laçadeira é vermelho embaixo. Tá bom? Então, vou fazer aqui na diagonal, assim, ó. Ó. Até aqui. E depois eu faço na diagonal, aqui, assim. Assim que estiver pronto, mostro pra vocês. Segura aí. Aí, turma, olha só. Já fiz, ó. Tudinho na diagonal. Já refilei aqui o pedacinho de TNT que tinha. Aqui também, ó. Aqui eu fiz com linha bege e aqui eu fiz com linha vermelha. Atrás, tudo com linha vermelha. Então, já tá feito. O que nós vamos fazer agora, gente? Temos que fazer esse telhadinho. Como é que você faz esse telhadinho, ó? Puxa aqui. Ó. Certinho aqui. Se não, o telhado fica torto. Telhado não pode ficar torto. E dá um pique aqui, ó. Pra quê? Pra você saber onde é que é o meio. Marcou o meiozinho aqui, ó. 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 Marcou o meiozinho aqui. Vem aqui. Bota a régua aqui. E aqui, ó. No final aqui do telhadinho. Que a gente vai fazer esse telhadinho, ó. Ó. Canetinha que apaga, tá, gente? Ou pode fazer com lápis. Depois sai. Ó. Pega aqui. E passa a linhazinha. Aqui a mesma coisa. Daqui até aqui. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like. Não deixe de... Tocar o sininho pra ativar as notificações, hein? Senão vocês vão ficar sem saber o que que eu posto. Tá? Ó. Agora... Nós corta. Olha a porta. Certo? Cortamos em cima aqui da linha, ó. Aí. Agora, daqui pra frente, é a imaginação de vocês. Que vocês quiserem fazer, tá bom? Esse aqui é o bolsinho que vai ficar aqui. E por que que ele é maior, gente? Porque ele precisa ter uma folguinha, ó. Aqui, ó. Ele precisa ter uma folguinha. Ele precisa ficar assim, ó. Se ele ficar muito retinho, a colher de pau vai entrar muito apertadinho. Não vai dar muito certo. Tá bom? Então, vocês já viram a bagunça que eu já fiz aqui em cima da mesa, né? Eu vou tirando tudo da caixa, até o negócio ficar bom. Ó. O que que eu fiz aqui? Peguei um bordado inglês e coloquei aqui, ó. Tá? Ó. Bordadinho inglês, coloquei aqui. Agora, eu peguei um passa-fita com uma fitinha vermelha, ó. E vou fixar ele aqui agora, ó. Ó. Tá? Vou fixar ele aqui agora. Linhazinha branca em cima e linha vermelha na laçadeira. Tá? Aqui, eu fiz de bege mesmo, mas não tem problema porque não vai aparecer. Prendi, ó. Refilei aqui atrás. Tirei os excessos, ó. Aqui. Tá? E tá bem presinho já. Minha vermelha atrás, né, gente? Aqui, vocês vão cortar e dar um lacinho, tá? Agora, aqui, ó. Bem, então, o que que eu fiz aqui, ó? Passei um viés. Tá? Pra quê? Pra ter um acabamento aqui do lado de cá. Viésinho fechado mesmo, gente. Não tem bichet de cabeça, não. Pega o viés e coloca assim, ó. Ó. E passa. Faz só aqui, ó. Ó. Faz só aqui, tá? Aí, depois, eu peguei um bordadinho, ó. Um bordadinho e coloquei por cima. Nada de extraordinário, não. Se vocês quiserem colocar aqui, como coloquei aqui, ó. Um bordado inglês. Tá? Vocês podem colocar. Aí vai da imaginação de vocês. Eu tô inventando aqui. Coloquei um prendedor aqui atrás, ó. Pra poder fixar na parede. Aqui já terminei. Certo? Agora, nós vamos ter que fixar o bolso aqui, ó. Vamos prender essa parte aqui. E o que sobrou pra cá, nós vamos dividir pra fazer três bolsinhos, igual que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Três bolsinhos. Sendo que vamos colocar... Eu tô com vontade de colocar essa galinha aqui, ó. Essa galinha aqui. No meio. Tá? Ó. Então, vamos costurar aqui, na lateral. Essa partezinha aqui dobrada, gente, pra cima, tá? Pra ficar um negócio bem bacana aqui, um acabamento bem bacana aqui em cima, ó. Se vocês quiserem, podem vir aqui, ó. E passar um viés aqui, ó. Pra ficar uma coisinha mais bacana. Ou colocar uma cianinha, um gorgurão. Ó. Ou até mesmo essezinho aqui que eu coloquei, ó. Pra fazer uma composição. Aí, gente, vai da ideia de vocês. Da ideia de vocês, da cachola de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou prender isso aqui. E vou ver se eu vou botar isso aqui, se eu não vou botar isso aqui. Eu sou meia maluquinha, tá bom? Aguenta aí, que eu já volto. Bem, vamos lá, gente. Já passei a costura aqui, ó. Tá vendo? E já passei com zigue-zague aqui também. Aqui, o que nós vamos fazer? O tamanho de cima é diferente do tamanho de baixo, tá? Aqui tem 30 centímetros. Então, nós vamos fazer marcação de 10, 10 e 10. Tá? 10, 10 e 10. Sendo que esse aqui, querendo ou não, vai ficar um pouquinho maior que esses aqui. Mas não tem problema. É muito pouca coisa. Aqui embaixo, nós vamos marcar 9, 9 e 9. Por quê? Porque aqui tem 27. 3 vezes 9, 27. Porque nós vamos juntar esse 10 que a gente marcou aqui, ó. Com esse 10, 9 que a gente marcou aqui embaixo, ó. E vamos juntar eles aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aqui embaixo, ó. Tá marcado aqui e aqui, ó. Nós vamos juntar eles aqui, ó. Com o fundo aqui certinho, pra ficar sobrando um pedacinho aqui de tecido. Pra não ficar aquela coisa assim, ó. Ó. Aí, na hora que você vai enfiar o negócio aqui, o negócio entra muito justo, entendeu? Então, vamos lá. Já fiz aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Passar essa costura aqui, ó. Fixar aqui direitinho com o alfinete. E passar a costura aqui, ó. Aqui. Olha o avião! Esse avião é danado, né, gente? Vamos lá, gente. Olha. Já preguei aqui. Tá? Tá tudo certinho aqui. Agora, daqui pra cá. Vou dar 10, que vai sobrar 10 pra cá. Tá? Aqui embaixo, eu vou marcar 9 daqui pra cá. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Sendo que, antes de vocês colocarem isso aqui, vocês veem se vocês querem botar um desenho em cada canto, ou se vocês vão botar só um. Eu vou botar só umzinho aqui, ó, no meio. Essa galinhazinha, ela tem um filme termocolante aqui atrás, tá? Ela me custou 1 real e 15 centavos que eu comprei em São Paulo. Então, eu vou bater o ferro nela aqui, ó. Pra ela ficar uma galinha bem bitinha. Como é que eu boto isso? Gente, não pode bater ferro direto em cima disso, tá? Vocês têm que botar um papel pra proteger o tecido e a galinha, tá? Que papel é esse? Pode ser aquele papel que a gente tira do papel termocolante. Ou o papel do filme termocolante. Não tem problema, tanto faz. Centraliza aqui a galinhazinha bonitinha. Ó. E bate o ferrinho quente. Depois, se você quiser, pode passar uma costura em volta. Aí vai tudo contigo. Ó, já fixou. Precisa mais. Aí. Presinha, tá vendo? Agora, como já tá marcado aqui, vou passar a costura aqui, ó. Se você quiser, pode passar uma costura aqui em volta. Tá bom? Segura aí. Pronto. Costurei aqui. E já fechei aqui do lado. Agora, o que nós vamos fazer? Passar uma costura aqui embaixo. Deixando, gente... Aqui, ó. Você tem que franzir um pouquinho aqui, ó. Pra costura pegar aqui, tá? Ó. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Tá bom? Aí você passa uma costura aqui embaixo. Fechei, tá? Agora, é só finalizar, gente. No caso aqui, com viés vermelho, ó. Corta aqui. E vamos finalizar aqui assim, ó. Ó. Tá? Dobradinho assim. Quem não souber passar viés, tem card aí em cima, ok? Eu ensino três formas de passar viés. Então, vou passar o viés aqui e finalizar o trabalho. Tudo certo? Terminei. Tá? Tchã, 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 tchã. Aí, ó. Passei o viés em volta. Tá vendo? Ó o lacinho. Pegadozinho. Olha. Agora é só você botar suas colherzinhas de pau. Ou suas colherzinhas de silicone, que é o meu caso. Gostou, né? Com o joinha. vocês poderiam até botar, botar um enfeitezinho aqui, botar mais umas coisinhas aqui, aí vai na cabecinha de vocês é tudo com vocês mesmo, tá? não esquece de dar like, não esquece de se inscrever no meu canal de compartilhar e tocar o sininho para ativar as notificações, vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração de todos vocês, fui!